Boa tarde, eu vim através desse vídeo lançar uma pequena proposta para você. Se você, assim como eu, está com a família em casa, sabe o quanto isso faz diferença no momento que a gente está vivendo, mas se você conhece alguém e sabe que essa pessoa está sozinha, sentindo solitária nesse momento, entre em contato, seja por WhatsApp, direct, uma ligação, o que for, mas não faça isso de um modo muito superficial. Jogue na cabeça primeiro, pense, nossa, aquela pessoa faz um tempo que eu não falo, eu imagino que ela esteja sozinha nesse momento, se sentindo mal, entre em contato, faça a diferença. E se por outro lado você é aquela pessoa que está sozinha e está vendo esse vídeo, faça um esforço. A gente sabe que é difícil, mas faça um esforço, encare como um desafio pessoal, arrume atividades para fazer coisas da sua casa, enfim, produza alguma coisa, mas lute, não se entregue. Um abraço para vocês. Obrigado.